Faz desenho, faz desenho aqui, ó. Escreve. Doutora Paula, pra você, doutora Paulinha. Prazer, Paulinha. Tonhão. Prazer é todo meu, mas eu posso te dar um pouquinho, se você quiser. Ah, é? Que isso, gente. Uau! Que só gronhoca. Bebinha. É seu coleguinha? Apresenta pra mamãe. Como vai, Nina? Tonhão. Mamãe, esse daí é o Tonhão, tá? Ele é membro do nosso sindicato. Ah, imagina que um dos maiores membros. É casado? Porque eu sou expert em divórcio. Qualquer coisa que você precisar, me alcione. Garoto, maroto, travessa. Tonhão? Peraí, você conhece o Tonhão também? É claro. Ele me traz quentinha. E você gostou da minha comida, Doralice? Nossa, adorei. Inclusive, meu negócio tá aberto pra você. Vocês estão atrapalhando... Meu Deus do céu, hein, minha Dinda? Vocês estão atrapalhando a nossa reunião, cara. Pior que a pauta bomba ainda nem chegou. Américo! 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 Américo, pelo amor de Deus, é que jogaram essa trouxa na nossa porta. Lavem logo a minha roupa ou é o fim da lavanderia. Hã? Assinado alicate. PS. É verdade esse bilhete? O quê? Ai, isso aí é blefe. Não, filha. É que a roupa do alicate tá sempre manchada de sangue mesmo. Ai, meu Deus. É, e quando ele se irrita, logo corta o assunto, né? Punhonhoco, eu sou muito nova pra morrer. Punhonhoco. Deixa a Nina aí na frente. O quê? Vai você que tem barilha debaixo do alfa. Vai lá defender a família. Antes que esse marginal entre aqui e senha te corte picadinho. Tá bom, gente. Vocês venceram. Eu negocio. Ô, Cris, deixa eu usar a instalação do sindicato que eu preciso ter uma reunião com a Doralice. Com vontade, irmão. Obrigado. Ô, Doralice, olha só. Eu vou suspender a greve se você pagar décimo quarto salário, pausinha pra futebol na TV, certo? Pagar, assim, cervejinha, um churrasquinho e férias em Noronha. É isso aí, Américo. Um talmone, não. E o meu bebê também quer uma bicicleta novinha, né? É, e de preferência com entregador em cima dela. Ok. Contraproposta. Eu vendo a minha fonte e compro uma máquina de lavar nova. E conserto a bicicleta da proprietária de menor. Fechado. Vocês têm que lutar até o fim, bando de covarde. Como assim? É isso. Tem que ser firme e duro, pelo menos. O que é isso? Calma, querido. Vamos montar um síndicato juntos. Ai, graças a Deus. Gente, vocês ouviram isso? O quê? O boicote deu certo. Vamos recontratar o seu Felizberto. Parabéns, filhão. E parabéns pra você também, Américo, por lutarem pelos seus direitos. Agora, por favor, assina esse documento que eu tenho que levar pra Paula. Não, a greve foi suspeço. Tô cheia de coisa pra fazer. Ai, deixou certo. Vai assinar, sim. Tá? Dá um tempinho. Mas como? O quê? Olha que ilusão. Mas o documento tá todo rabiscado. Não sei. Quem fez isso? Olha aqui. Pelo amor de Deus. Quem fez isso? Não sei. X9, safado sem vergonha. Ai, mamãe. Mas foi o Miguel que falou pra nós. Tá esperando o padrão? Eu? Foi o tio Stoffer que pediu pra fazer um estatuto. Américo. Américo. Vai pra lavanderia lavar a roupa desse alicate. Inscreva-se. Vem aqui, picotagem. Vem aqui, picotagem. Vem aqui.